Evangelho escrito por Lucas Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele, iam seus discípulos e uma numerosa multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um difunto, filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão. Para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. E diziam, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus se dá a conhecer como aquele que caminha com seu povo e o liberta de toda a opressão. Não cansa de demonstrar sua ternura e sua misericórdia. A situação de morte não pode deixar acomodadas as pessoas que servem a Deus. Nos evangelhos, os sinais de cura, em sua maior parte, são realizados por Jesus em atendimento à súplica dos necessitados. No caso da viúva de Naim, Jesus mesmo é quem toma a iniciativa de ir ao seu encontro. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Jesus vê a situação em que se encontra aquela mãe e fica comovido. Isto é, ele é movido em seu interior. E ao mesmo tempo, Jesus age em favor daquela pessoa. É o sentimento de amor, de compaixão, que leva Jesus a socorrer aquela mulher. É o mesmo sentimento que leva o samaritano a socorrer a pessoa espancada e abandonada no meio do caminho. É o mesmo sentimento que leva o pai do filho pródigo a ir correndo ao seu encontro, acolhê-lo, abraçá-lo. Jesus, movido pela compaixão, dirige-se à mulher com palavras de consolo e de esperança. Não chores. Ele se aproxima, toca no esquife e pede ao jovem, levante. As pessoas testemunham o fato e glorificam a Deus. Reconhecem Jesus como profeta e exclamam. Bendito seja Deus que visitou o seu povo, redimiu e trouxe salvação. Jesus, força de salvação, vem como um projeto contra essa procissão de gente sem vida. O povo assim é chamado a resgatar o direito, a palavra e a vida. Assim como cada um de nós, seus discípulos, hoje. Se gostou dos nossos vídeos, continue assistindo.